Música Quatro, cinco, o que a gente quer aqui no jogo é isso? É chamando a atenção da equipe, se concentrando, se dedicando, que o Blue Volley nesta temporada vem conquistando excelentes resultados para Blumenau. As meninas vêm treinando intensivamente de segunda a sexta, além de participar das competições dentro e fora de Santa Catarina. É uma exigência muito boa que a gente está conseguindo ter de retorno, principalmente com relação ao que essas meninas têm se aplicado, se dedicado a representar o clube e o município. Mesmo com a rotina diária dos treinamentos e do início do ano considerado complicado pela equipe, os resultados conquistados no primeiro semestre foram excelentes. Mesmo assim a gente conseguiu surpreender, conquistando duas competições importantíssimas para a universidade em si, que a gente disputa competições universitárias, que foi a Liga do Desporto Universitário Regional, que foi realizada em Brasília, nós fomos campeões. A Liga do Desporto Universitário Final, que foi realizada em Goiânia, nós fomos campeões. Agora, recentemente, a gente disputou os Jogos Universitários Catarinhenses, ficamos em segundo lugar, em função até da própria prioridade que a gente dá no início do ano, de pegar essas duas competições nacionais e trabalharmos em pró disso. Mas apesar das excelentes conquistas no primeiro semestre, o trabalho das meninas não para. O foco agora são nos Jogos e nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. No ano passado, elas foram vice-campeãs nas duas competições. A meta agora é trazer a medalha de ouro para a Blumenau. Para isso, a equipe principal conta com a experiência de Letícia. Prata da casa, hoje ela está com 25 anos, mas iniciou no vôlei apenas com 9, nas categorias de base do Blue Vôlei. A minha motivação, primeiramente, foi minha irmã que já treinava, né? Eu adorava vir assistir os treinos dela. Então, aí eu fiz um teste e gostaram de mim, eu já era mais alta, assim, para a minha idade. Entre as idas e vindas para a Blumenau, ela já passou por cinco equipes no Brasil, além das categorias de base e da seleção brasileira. Experiência única na carreira. É indescritível, é... Ai, não tem como descrever, assim, é muito gostoso. Tu entra na quadra, tu não acredita que tu está levando a bandeira do teu Brasil no peito, sabe? É muito gostoso. Eu amadureci muito como atleta e como pessoa, né? Lá, a gente, eram treinos bem rigorosos, duas vezes no dia. Então, acho que o amadurecimento dentro da quadra, claro que depois de adulto, a gente começa a entender algumas coisas que quando é nova não entende, mas lá eu tive um grande crescimento e várias oportunidades. Com toda a bagagem, Letícia e toda a equipe querem ser mais uma vez campeãs. A gente teve um início de ano muito bom e a gente veio numa evolução muito grande. A gente veio em terceiro no outro ano, segundo nesse, eu acredito que já é uma grande evolução, sabe? Então, esse ano, a meta é brigar pelo título. E agora, meter bronca na situação que a gente vai brigar muito para conquistar os joguinhos e brigar para conseguir chegar à final dos Jogos Abertos.